O falso segredo de La Salette, propagado pelos sede-vacantistas e afins. A aparição mariana de Nossa Senhora de La Salette ocorreu em 19 de setembro de 1846, na aldeia de La Salette-Falaveau, na França, aos dois pastorinhos Mélanie Calva e Maximan Giraud. Este evento, relatado pelas duas crianças na mesma noite, foi objeto de uma primeira redação no dia seguinte. Vários padres, bem como as autoridades civis, vieram interrogar as crianças durante vários meses. O bispo de Grenoble, Filibert de Brouillard, abriu uma investigação canônica e, finalmente, em 19 de setembro de 1851, cinco anos após os eventos, reconheceu oficialmente a aparição como autêntica. Mélanie lembrava-se dos pedidos da Virgem Maria e exigia com firmeza que seu texto, depois de escrito, fosse colocado em um envelope lacrado e entregue diretamente ao soberano pontífice, o Papa. Foi nesta condição que o bispo de Grenoble enviou dois representantes a Roma e que o texto dos dois segredos privados, o de Mélanie e o de Maximan, foi transmitido ao Papa Pio IX, em 18 de julho de 1851. Esta abordagem teve o efeito imediato, uma vez que Monsenhor de Brouillard, bispo de Grenoble, contando com as observações do cardeal Lambrusquim, prefeito da Sagrada Congregação dos Ritos em Roma, assinada em 18 de setembro de 1851 e publicada em 10 de novembro de 1851. O documento afirmava que, abre aspas, acreditamos que a aparição da Santíssima Virgem aos dois pastores, no dia 19 de setembro de 1846, na paróquia de La Salette, traz consigo todas as características da verdade e que os fiéis têm razões para crê-la como incontestável e certa. Monsenhor de Brouillard, bispo de Grenoble, 10 de novembro de 1851. Por volta de 1873, entretanto, Mélanie voltou a redigir a mensagem confiada pela Virgem. A mensagem foi publicada oficialmente pela própria Mélanie Calvá, em 15 de novembro de 1879, e recebeu o imprimatur de Dom Salvatore Luiz de Zola, bispo de Lete, perto de Nápoles, que em sua diocese protegeu Mélanie e a ajudou. O título do livro que continha esse segredo era A Aparição da Santíssima Virgem na Montanha de La Salette. Foi após esta segunda publicação do segredo que começou uma polêmica histórica sobre a questão de saber exatamente o que fazia parte do segredo original e o que poderia ter sido adicionado posteriormente por Mélanie de acordo com sua inspiração livre. Muitos, especialmente nos ciclos sede-vatantistas e afins, continuam a citar o segredo dado a Mélanie em La Salette pela Virgem Maria, segundo a versão publicada em 1879, como imprimatur de Monsenhor Zola, bispo de Lete, na Itália. Este texto que é produzido e reproduzido, comentado e interpretado, muitas vezes sem grande cautela até hoje. De fato, graças a uma recente e inesperada descoberta feita em Roma em 2 de outubro de 1999, os segredos revelados pela Virgem Maria aos dois pastores de La Salette, entregues ao Papa Pio IX, mas que eram considerados perdidos até então, foram milagrosamente encontrados nos arquivos do antigo santo ofício pelo padre Michel Corteville. Esses textos foram objeto da tese de doutorado em teologia defendida pelo padre Corteville, em 2000, no Angélico, a Pontifícia Universidade dos Dominicanos. Esta tese começou a ser publicada na íntegra em 2001, foi retomada de forma mais acessível a um público mais amplo, numa obra publicada pelo padre Corteville, conjuntamente com René Lohantin, intitulada A Descoberta do Segredo de La Salette, 2002. Por outro lado, muitos dos que levam a sério o Segredo de La Salette persistem em referir e publicar o texto de 1879, embora este não seja o autêntico, o texto autêntico do segredo revelado em 1846 e entregue ao Papa em 1851. Essas palavras que a Santíssima Virgem teria dito a Melani em 1846 são retomadas até hoje por alguns, como uma profecia que descreve a situação atual da igreja, a crise que atravessa e que está longe de terminar. No entanto, nenhuma dessas palavras citadas acima se encontra no texto autêntico do Segredo revelado a Melani. Aparecem exclusivamente no texto publicado em 1879. No texto autêntico do Segredo revelado a Melani, há terríveis advertências e profecias. Entretanto, se fala claramente sobre a fidelidade do Sumo Pontifes, que será guardada. Abre aspas. O Papa será perseguido de todos os lados. Vão fuzilá-lo, vão querer matá-lo, mas nada pode ser feito contra ele. O Vigário de Deus triunfará novamente desta vez. Fecha aspas. Em 1880, o Bispo de Troyes denunciou ao Santo Ofício o Livro de Melani, que continha o Segredo Editado de 1879 e tinha recebido o imprimado do Ordinário Dilete. E o cardeal próspero Caterine, secretário do Santo Ofício, respondeu publicamente. O Santo Ofício está descontente com a publicação deste livro. O seu desejo, expresso, é que cada exemplar forço em circulação, na medida do possível, seja retirado das mãos dos fiéis. Mas, ainda, o cardeal Caterine, abre aspas. Muito reverendo padre, sua carta, de 23 de julho, relativa à divulgação do fogueto intitulado A Aparição da Santíssima Virgem na Montanha de La Salete, foi entregue aos eminentes padres, junto comigo inquisidores, que a encontraram bom ter respondido à vossa paternidade, que a Santa Sé não gostou que o referido livro fosse entregue ao público e que, por conseguinte, é sua vontade que, onde foram muito difundidos, sejam as cópias, na medida do possível, retirado das mãos dos fiéis. Cardeal Caterine, Roma, 8 de agosto de 1880 A condenação da mesma obra, sob o pontificado de Pio XI, que contém o segredo editado em 1879, abre aspas. Na sessão geral da Suprema Congregação do Santo Ofício, os eminentes e reverendos cardeais responsáveis pelo cuidado da fé e da moral proscreveram e condenaram o fogueto à Aparição da Santíssima Virgem na Montanha de La Salete, reimpressão simples do texto integral publicado por Melanie. Ordena a quem possa interessar que as cópias do panfleto condenado sejam retiradas das mãos dos fiéis. E no mesmo dia, o nosso Santo Padre, o Papa Pio XI, na audiência ordinária concedida ao reverendo padre, assessor do Santo Ofício, aprovou, sob o relatório que foi feito, a resolução dos eminentes padres. Enfim, a última intervenção do Santo Ofício, datada de 8 de janeiro de 1957, sob o pontificado de Pio XII, consistia em uma carta do cardeal Pizzardo ao padre Francesco Molinari, procurador-geral da Congregação dos Missionários de La Salete, que afirma, abre aspas, eu tenho o dever de informar que esta Suprema Congregação examinou e condenou pelo mencionado decreto o citado opúsculo. Santo Ofício, 8 de janeiro de 1957. Concluímos que, a condenação do falso segredo de La Salete, defendido por muitos sede-vacantistas e afins, e que afirma que Roma perderá a fé, tornar-se-á a sede do anticristo. Haverá um eclipse da igreja. Foi firmemente e sucessivamente condenada pela Santa Sé, mesmo antes do Vaticano II, e que se encontra em completa contradição com o verdadeiro segredo de 1851, no qual a Santíssima Virgem Maria afirma, por meio de sua vidente, que o Papa será perseguido de todos os lados. Vão fuzilá-lo, vão querer matá-lo, mas nada pode ser feito contra ele. O Vigário de Deus triunfará novamente desta vez.